Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer um vídeo zool. E hoje, cara, é de GTA Roleplay, cara. Muito bem, RP, mano. Estamos chegando aqui e a gente vai fazer hoje um passeio de helicóptero saltando do Maze Bank e caindo em cima da praça, cara. Vai ser muito da hora. Eu tô aqui com meus passos aqui, ó. Esse aqui é o Theodoro, esse aqui é o John e aqui dentro está o Mikeias, cara. E nós somos a galera aqui do Roleplay de Hellzone. Vamos lá, já vamos subir aqui. O Theodoro é o nosso piloto. Ele vai estar pilotando aqui pra gente e a gente vai estar indo aqui. Eu vou aqui de P3 aqui, mano. Ah, maluco, muito da hora, velho. Vocês vão conferir com a gente. É o primeiro vídeo, mano, que eu tô fazendo aqui de GTA Roleplay, mano. GTA V Roleplay. Estamos na cidade de Hellzone, tá? O link pra você entrar nessa cidade, mano, vai estar aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá. Vocês estavam falando aqui comigo aqui, mas eu não posso deixar muito alto por conta dos direitos autorais da música, né, velho? Então, vamos lá e vamos ver o que vai dar aí, tá beleza? Então, vamos ver aqui, ó. A gente já tá indo se direcionando já lá pro hotel Maze Bank, banco Maze Bank, uma coisa assim que tem no GTA, né, mano? E a gente vai tentar pular dali de cima, galera. Por enquanto, eu vou tirar aqui e desabilitar aqui meu Tog Legui. Tá, que isso aqui é pra não aparecer aqui o meu valor da minha conta bancária, tá ligado, velho? Então, vamos nós. Aqui está o helicóptero. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. E lá vamos nós, mano. Vamos saltar dali de cima, doidão. Vai ser insano, galera. Se tu curte vídeo desse tipo, cara, e quer ver mais vídeos desse jeito, galera, comenta aqui embaixo, beleza? Então, vamos cair aqui de cima. Pra quem não sabe, cara, como usar o paraquedas, é assim, você tem que ir em uma loja da Maneixo e comprar o paraquedas, tá? Você compra ele e aí, gente, depois você equipa ele. Depois que você pular, mano, é simples, é facinho, mano. É só você apertar o clique do mouse que você já salta, tá ligado? Aqui estamos já nós aqui, ó, pulando aqui, ó. Vamos pousar, beleza? Você tem que desequipar tudo que você tem na mão e deixar somente o paraquedas. Então, desse jeito aqui, ó. Cheguei aqui, agora vou abrir aqui meu inventário. Você guarda tudo que você tem, certo? Eu tenho tudo isso, mano, que eu sou segurança, tá? Por isso que eu tava num evento ali, por isso que eu tô sem. Agora você dá aqui, pronto, viu aí, se viu? Rola a bolinha do mouse. O paraquedas tem que estar ali naquele cantinho pra estar valendo, beleza? Então vamos nessa. Galera, todo mundo aí já tá só com paraquedas, né? Tem que ficar só com paraquedas, beleza. Ué, esse outro helicóptero aqui, chegando aqui? Ué, ia pousar aqui? Ah, não, passou, passou. Muito bem, pra onde tá a praça, galera? Ah, entra cá, ó. Tá fazendo ali embaixo, entra lá. Beleza, vamos lá, a gente vai pular lá. A praça é do outro lado, Teodoro. Olha o helicóptero aqui, mano. A praça. Abre o mapa aí, vamos marcar no mapa, né? A praça tá pra cá, pô. A praça tá pra cidade de cá, ó. Cara, vai ter espaço de sobra pra gente ver onde que tá a praça. Deixa eu pular aqui, com cuidado, aqui. Caralho, velho, tá foda aqui. Vai, passa, passa, passa. Eu vou pular. Eu vou pular sem camisa. Vai, cuidado, hein. Então vai. Caraca, velho, tá foda, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Sai correndo e pula, pô. É mãos, é mãos, Miquel, mãos. Mão zero, jaqueta zero. Aí, beleza. Aí. Eu vou ficar aqui porque eu vou tomar distância pra correr. Olha o helicóptero lá embaixo. Caralho, ele abriu, abriu? Abriu. Olha o helicóptero. Putz, grila. Eita, nossa senhora, passou perto, hein. Lá vai. Uhul. Que da hora, doidão. Muita missão. Agora é só controlar pra gente cair lá no meio da praça, galera. Só controlar agora. Olha a visão, mano. Olha a visão, doida. Olha lá, a gente pular de cima. Vamos chegar lá na praça. Olha a praça lá embaixo. Lá, ó. A nossa praça tem roda gigante, mano. Tem aquele bagulho ali no meio, ó. Bem da hora, doidão. Eu não vou apertar nada pra começar a descer mais rápido, não, velho. Eu vou deixar planar aqui, hein. Olha lá. Planar legalzinho. Vou girar bem aqui, ó. Vou abrir bem legal. Pra pousar bem no meio. Que da outra vez eu acertei um semáforo, velho. Da outra vez eu acertei um semáforo, velho. Dessa vez eu vou tentar fazer um jeito mais... Mais correto. Eu vou abrir bem aqui, que eu quero pousar bem no meio da praça. Olha lá, o doidão já chegou lá no chão, mano. Já chegou um lá no chão. Vamos lá, vamos lá, galera. Galera, uhul. Muita emoção, doidão. Ai, caralho. Bateu. Caralho. Porra. Uhul. Uhul. Caralho. Me doidão. Eu acertei a porra de um trem ali, ó. Maluco. Dei lá uma cacetada. O meu colete foi para as cucunhas. Porra, velho. Eu tô aprimorando. Uma hora eu acerto pousar aqui certinho. Que da hora, velho. Eu não sei abrir para que, né. Eu falei, eu só tenho três partes da noite. Eu não abri. Mas, só que aí apareceu um olho. Eu vi, moleque. Eu vi o helicóptero doido. Eu falei assim, caralho. Vai pegar o helicóptero. Vai pegar o helicóptero. Foi da hora, mano. Da hora, da hora, da hora. Meu helicóptero, meu, meu paraquedas, nem sei onde foi. Onde foi que ficou, hein. Engatei ali nos tem. Que da hora. Ué, esse doido caído aqui. Vai cair aqui na prática. É o quadril do meio do helicóptero. Tá, porra, moleque. Da hora, ó. Show de bola. Rapaziada. Isso aqui. Bem, galera, valeu. Esse foi o vídeo, moçada. Esse é o vídeo aqui, ó. Valeu. Se você curtiu isso aí, já deixa um likezão aí. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Fui. Fui. Obrigado.